Olá a todas e todos, sejam muito bem-vindos ao canal Caixa Vazada. O clipe de hoje é o primeiro de uma playlist que vai ser montada a partir de uma palestra proferida por Jean Baudrillard tendo por tema violência. Neste clipe em particular, o Baudrillard tipifica três classes distintas de violência. Sobre o autor, acho que vai lembrar, é um maldito, vamos dizer assim, mas apesar dessa característica, eu considero incontornável para a gente compreender o que nos ocorre na sociedade contemporânea. Há uma dificuldade com os clipes e, portanto, com a playlist, que o idioma, obviamente, original é o francês, o que exige de quem vier assistir o domínio da língua. Em parte, depois que o vídeo já tiver subido para o YouTube, talvez se possa sanar um pouco essa dificuldade por conta da legenda automática que o YouTube gera. Bom, é isso. Espero que, mesmo com dificuldade, eventualmente com idioma, vocês tentem se apropriar do vídeo e dos seus cortes, vamos dizer assim, a palestra realmente é muito interessante e dá muito o que pensar. É isso. Até mais, até uma próxima. Tchau, tchau. O que é isso que é a violência? Você poderá distinguir muitas sortes de violência. Você pode distinguir uma forma primária de violência, a de agressão, de l'occurso, do viol, do rapporto de força, de humilidade, da espolação. Bom, isso é a violência unilatérale do mais forte, a qual ela pode ser respondida por uma violência contradictória, uma violência histórica, uma violência crítica, uma violência negativa. violência de ruptura, de transgressão à laquelle, d'ailleurs, on pode joindre a violência de análise ela-même a violência de interpretação a violência do sentido são lá formas de violência determinada que tem origem e fim e que podemos repelar as causas e effets e que corresponde a uma transcendência que seja a do poder de história ou do sentido a isso se opõe sem dúvida uma forma propriamente contemporânea de violência mais subtil que a de l'agression é uma violência de dissuasio de pacificação, de neutralização de controle violência de exterminação em douceira violência thérapeuta, genética communicationnel é a violência do consensos e da convivialidade forcada como uma cirurgia estética do social violência préventiva que tend à abolir à force de drogue de prophylaxie de regulação psíquica e médiática as racinas mesmo do mal e então toda radicalidade é a violência do sistema que traque toda forma de negatividade de singularidade y compris esta forma ultima de singularidade que é a morte ela-même violência do uma sociedade onde nós somos todos virtuamente interditos de violência interditos de conflitos interditos de mort violência que met fim em qualquer sorte a violência ela-même e a que ele não pode mais ser respondido por uma violência igual senão por a haine então fim da violência primária fim da violência secondária negativa e uma sorte de violência de terceiro tipo que eu chamaria de greco xerox da violência violência é a violência de informação de mídias de imagens do espectaculaire violência liada à a transparencia à a visibilidade total a a disparição de tout secret violência que pode ser também de ordem neuronal biológico genético a verão se descobrira talvez o gêne de la revolta talvez até mesmo o gêne de la revolta contra a manipulação genética então uma verdade de otage biológico ao termo da qual ele não resta que des recyclés e des zombies todos lobotomisés um pouco como em um filme que você tem sem dúvida em Orange Mécanica essa violência prend hoje a forma do virtuoso que trabalha a fazer em place um mundo afrancido de todo ordem natural que seja o corpo do sexo da nação ou da morte mais que de violência il faudrait d'ailleurs parler de virulence cette violence est virale ao sens où ela opere non pas frontalement mais par contiguidade par contagion par réaction chêne e onde ela vise d'abord a perte de todas nos immunidades ao sens ou contrairement à la violence négative à la violence classique du negativo celle-ci opere par excès de positivité à l'image des cellules cancéreuses par une prolifération sans fin excroissance et métastase entre la virtualité et la viralité il y a une complicité profonde alors ce qui nous intéresse ici c'est cette virulence des images et de l'information c'est-à-dire non pas seulement la violence réelle enfin elle est réelle elle aussi bien entendu enfin la violence matérielle mais celle du médium qui se superpose à la violence réelle et d'ailleurs parfois la neutralise quand le médium devient message selon la célèbre formule de McLuhan alors la violence porte son propre message elle devient messagère d'elle-même ainsi la violence du contenu des images est sans commune mesure avec celle du médium en tant que tel du médium devenu message la violence issue de la fusion et de la confusion du médium et du message c'est celle-même d'ailleurs des virus en biologie on dirait que le virus lui aussi est une information mais une information bien spéciale il est à la fois médium et message d'où sa prolifération incontrôlable d'où sa virulence en fait toute cette problématique primaire de la violence est terminée en substance puisque la virulence a remplacé la violence celle-ci celle de l'aliénation de la contradiction des rapports de force n'a pas été résolue elle existe toujours elle n'a pas été dépassée elle a cependant disparu pour laisser place à quelque chose de plus violent que la violence la viralité ou la virulence et alors qu'il y avait un sujet de la violence individuelle ou collective il n'y a plus de sujet de la virulence de la contamination de la réaction en chaîne la violence classique faisait encore apparaître le mal de temps en temps elle le faisait même disparaître notre violence à nous la virulence ne le fait plus que transparaître elle est de l'ordre de la transparence et sa logique est celle de la transparence de la transparence de la transparence